Música Tchau, chalul. Que amado. Bom, vai, 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 vai. Mas ai, que é a garganta? Música Oi, eu sou Rishal. Eu estou aqui por três nites. Três nites? Sim, eu quero dizer, três dias em sua cama. Eu falo com o homem. Ele deve ser Shiva, certo? Se você? Dê a Dê a Dê a Dê. Ele fala no sentido. Eu não sei. Ok, deixa eu te dizer, onde é que é a Necropolis Graveyard? Eu devo ter certo pra trás um dia. Graveyard? Sim, ele pode ser muito grande. Ela está lá e a right. Sim.